Salve aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Anderson Santos Hoje pessoal eu estou aqui com uma notícia muito boa né Que a Samsung está impressionando todo mundo, todo mundo mesmo Ó, pra vocês verem pessoal, pra vocês terem ideia A Samsung acabou de soltar a atualização do Android Oreo 8.0.0, Samsung Experience 9.0 para o J5 Prime Mas vale resultar que está chegando por lote, não está saindo de uma vez tá pessoal Não saiu de vez Eu vou mostrar pra vocês um print aqui comprovando Então tá aqui ó, o Tarles Almeida postou no grupo do Facebook Samsung Galaxy J5, J7 Pro, J7 Neo, J7 Plus, enfim Todos os aparelhos da linha J, tá? Tá tudo aqui no grupo aqui E ele postou aqui ó, J5 Prime, versão Android 8.0.0 Versão Samsung Experience 9.0 Então pessoal, então isso acontece, isso vou explicar pra vocês melhor Isso significa pessoal, que a atualização está chegando por lote, tá? Por lote significa que pode chegar no seu hoje, pode chegar no seu amanhã, pode chegar no seu depois da manhã Não tem hora nem dia pra chegar pessoal Então é sempre bom vocês ficarem sempre de olho lá em sobre o telefone E sempre verificar se a atualização é disponível de software, tá certo? Trouxe esse vídeo rapidinho pra vocês Deixa seu like, se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com seus amigos E é isso aí pessoal, um forte abraço, valeu! Tchau! Tchau!